sobre a questão do uso de máscara que também é um dos assuntos que a gente está tratando aqui uso de máscara, não usa máscara, não usa máscara eu pessoalmente nem sou contra, dependendo da situação a gente só tem que parar de bancar o sabe tudo aqui e dizer o seguinte não é consenso científico tão grande quanto a gente faz crer que é que máscara funciona quem discorda do uso de máscara como o presidente Bolsonaro discorda do uso de máscara em algumas situações ele às vezes usa, às vezes não usa igual o Trump também não é um idiota o maior estudo sobre o caso feito até agora é um estudo de controle randomizado concluiu que as máscaras cirúrgicas não protegem os usuários contra a infecção com coronavírus o estudo é do Annals of Internal Medicine publicado no dia 18 como notícia no querido New York Times vocês gostam tanto a gente está falando de máscara cirúrgica não está falando dessa máscara de pano vagabundo que a gente usa não o maior estudo sobre o caso concluiu que a máscara não funciona a própria OMS já mudou de opinião várias vezes sobre o assunto eu sei se funciona ou não funciona? eu não sei, eu não sou infectologista aparentemente até os infectologistas discordam o grande erro dessa história aliás de tudo nessa história de coronavírus é um grupo que se acha senhor da verdade avançado, científico chamando todo mundo que discorda de anticientífico, de atrasado, de medieval querendo calar a boca bloqueia no Twitter, bloqueia vídeo no YouTube então é arrogância de um grupo que se acha dono da verdade no final das contas a verdade na verdade quem tinha razão sobre quase tudo até agora era o presidente Bolsonaro vai